Atos 12, 1 Atos 12, 1 Nós vamos ver aqui como que Deus ele é assim fantástico, como que ele é maravilhoso Como que ele é poderoso, né? Como que ele faz coisas assim extraordinárias, fantásticas Como que ele faz coisas assim surpreendentes Aqui fala sobre o rei Herodes Que perseguia a igreja e ele matou Tiago à espada Olha o que diz E por aquele mesmo tempo, fala comigo, o rei Herodes Estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar Herodes era um político da época Ele começa a maltratar a igreja E aquilo deu ibope Político quer saber de ibope, né? Se o povo aplaude, eles estão fazendo E Herodes começa a perseguir a igreja Herodes começa a maltratar as pessoas da igreja E para se tornar ainda pior, no verso 2 Olha o que que ele faz E matou a espada Tiago, irmão de João Diga comigo, Herodes matou Tiago Tiago morreu Tiago morreu, ele foi para a cadeia E dentro da cadeia ele morre Não tinha ninguém para orar pelo Tiago Não tinha ninguém para interceder pelo Tiago Não tinha ninguém para ajudar o Tiago E para as coisas ainda se tornarem piores No verso 3 diz a Bíblia Vendo ser isso agradável O que? A perseguição contra a igreja A morte de cristãos Herodes vendo isso agradar aos judeus Continuou mandando prender E sabe quem Herodes prende? Fala comigo, Pedro Pedro vai para a cadeia Então, qual seria o destino de Herodes? O mesmo De Tiago A morte A hora de Tiago Fala comigo, o destino de Tiago Foi a morte Pedro Amando de Herodes Agora é preso E qual seria o destino dele? A morte Mais um Matamos Tiago Os judeus aplaudiram Herodes ficou feliz Então, chama Pedro Vamos Colocá-lo na cadeia Vamos matá-lo E os judeus ficarão felizes também Era o mesmo plano O mesmo modus operante A mesma situação Fizemos com Tiago Agora faremos com Pedro E a Bíblia diz No verso 4 Tendo feito prender Lançou-o na prisão Entregando-o a quatro Quaternos de soldados Ou seja A cada horário De manhã Quatro soldados À tarde Quatro soldados À noite Quatro soldados De madrugada Quatro soldados Eram Quatro quartetos Eram 16 soldados Vigiando Pedro Querendo apresentá-lo Ao povo Depois da páscoa Herodes político Vou prender Pedro E vou mostrar Para a multidão Que Pedro Foi encarcerado A multidão Vai aplaudir Porque Nós não gostamos Dos cristãos E Herodes Pensou O que ia fazer Com Pedro O que ele fez Com Tiago O que ele fez Com Tiago Matou Ele disse Eu matei Tiago Na cadeia Vou agora Colocar Pedro E vou matar Pedro também Na cadeia Mas no meio Dessa situação Surgiu algo Que Herodes Não estava preparado No meio Dessa Desse movimento Maligno De Herodes Aconteceu uma coisa Que ele não imaginava Que poderia acontecer Irmão Pode ter movimentos Malignos Contra a tua vida Pode ter situações Para te pôr Na cadeia Quando eu falo de cadeia Não é uma prisão física Mas é na cadeia sentimental Na cadeia profissional Na cadeia espiritual Na cadeia Emocional Você sentir uma pessoa Presa Oprimida Atada Amarrada Pode Isso está acontecendo Com você Mas hoje Algo vai acontecer Em seu favor O que aconteceu Com Pedro Vai acontecer Contigo O que é que aconteceu Com Pedro Para que ele não morresse Como morreu Tiago Vamos ler Verso 5 Olha o que diz A igreja A igreja leia Vamos lá Pedro Pois Era guardado Na prisão Mas a igreja Fazia Contínua Oração Por ele A Deus Eu aprendo aqui Uma lição Maravilhosa Pedro Ele foi colocado Na cadeia Por Herodes 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 iria matar Pedro Como matou Tiago Mas Herodes Ele não sabia Que no meio Daquela situação Apareceria A oração A oração Da igreja A oração Da igreja Muda Qualquer situação A oração Da igreja Contraria Qualquer plano De Satanás A oração Da igreja Transforma Vidas E transforma Pessoas Tiago Morreu Porque não Tinha uma igreja Para orar Por ele Não tinha uma igreja Para interceder Por ele Não tinha uma igreja Para aclamar A Deus Por ele Mas Pedro Não Pedro Ele tinha Uma igreja Que levantou Uma contínua Oração Em favor dele E a Bíblia É bem clara Que aquela Oração De Pedro Ela trouxe Os anjos De Deus Até aquela Cadeia E a Bíblia Diz Que o anjo De Deus Está aqui no texto Verso 7 Olha o que diz Eis porém Que sobreveio Fala comigo Um anjo Sobreveio um anjo E resplandeceu Uma luz Na prisão E tocando A Pedro Na ilharga Onde ele estava Preso E atado Despertou Dizendo Levanta-te Depressa E caiu As algemas Das mãos De Pedro Aí no verso 8 Disse o anjo Calça A sua Sandália E ele assim O fez E disse Mas Põe a tua capa E segue-me E no verso Seguinte No verso 9 Diz Então saindo O Seguia E não sabia Que era real O que estava acontecendo Feito pelo anjo Mas pensava Que era alguma visão Pedro disse Eu devo estar tendo Uma visão Ele achava Que não era real Eu quero declarar O que Deus vai fazer Na tua vida É algo tão poderoso Que você vai achar Que não é verdade Vai achar Que você está sonhando Alguém recebe Essa palavra profética Meu irmão É o poder Da oração Da igreja Que faz isso A igreja ora E o que eu aprendo Diga comigo O anjo Busca Pedro Na cadeia Diga E a oração Da igreja Busca o anjo É maravilhoso A gente ler E o anjo Foi lá Pegou o Pedro Abriu a prisão Ele saiu Ficou livre Isso é muito bonito Mas o lindo é Saber que Quem tirou O anjo Da sua zona Onde estava Para ir até a cadeia Foi a oração Da igreja Por isso Que Satanás Não quer que você Esteja na igreja Porque Satanás Porque Satanás Sabe Que existe um poder Na oração Da igreja Satanás Não queria que você Estivesse aqui Hoje Pode ter certeza Disso Satanás Não queria que eu Estivesse aqui Hoje Porque quando a igreja Ora O que aconteceu Com Tiago Não acontece Com Pedro Quando a igreja Ora Você não está Sozinho No mundo espiritual Eu oro por vocês Todas as madrugadas Vocês que são aqui Da igreja Vocês estão cobertos De oração Quando a igreja Ora Você pode até Passar um período Preso Mas esse período Essa luta Ela tem prazo Para acabar Porque Deus Sempre libera Respostas A oração É algo Fenomenal É bonito O anjo Ter buscado Pedro Porém Mais bonito É a oração Da igreja Ter buscado O anjo É maravilhoso O anjo Ter tirado Pedro Da cadeia Porém Mais lindo Foi a igreja Tirar o anjo De onde ele Estava através Da oração Para ele Buscar Pedro O cenário Estava armado Herodes Já tinha Matado Tiago E o povo Aplaudiu E ele disse Agora farei o mesmo Com Pedro Mas apareceu No meio do caminho Uma igreja Que ora Apareceu No meio do caminho Uma igreja Que clama Apareceu No meio do caminho Uma igreja Unida Em um só Propósito Eu sou o seu Pastor Eu estou com você Unido Em um só Propósito De oração E quando Nós oramos Pode ter certeza Os céus Se movimentam O que está Atado na terra Jesus Desata Lá do céu E faz refletir E faz refletir Aqui na terra Em nosso favor Isso é Resultado Da oração Da igreja Satanás Quer te tirar Da igreja Satanás Quer que você Fique assistindo Cultos No Youtube Porque o Youtube Não é igreja Igreja É quando o corpo De Cristo Se reúne Igual aqui hoje Não existe Eu sou a igreja Não A igreja Só se torna Quando a gente Está reunido Aqui Aqui está o corpo Aqui está o braço O rim O fígado Todos unidos Quando a gente Os membros Do corpo Se unem Como igreja Para cultuar A Deus Ali o Senhor Está presente Ali tem Resposta De Deus Por isso Satanás Ele faz Pessoas Cada dia Estar numa igreja Elas não criam Raízes Por que? Porque o diabo Está por detrás Daquilo Ele não deixa As pessoas Criarem Porque Satanás Sabe Que assim como Ele matou Tiago Ele mata Quem não tem Igreja Ele mata Quem não tem Cobertura espiritual O que tem De gente Solta Por esse mundo Sofrendo Você não faz Ideia E pessoas Que um dia Já tiveram Firmes na igreja Pergunta Para elas Como que era A vida Delas Na igreja E como que A vida Delas Hoje Estante Da igreja Mas o diabo Cega O pastor Qual que é o primeiro Sinal que uma pessoa Está abandonando A igreja de Jesus É quando ela Para de ir Segundo sinal É quando ela diz Eu continuo firme Com Jesus Eu só não vou Mas eu sou de Deus É o segundo sinal Acabou E o terceiro sinal Ela já não tem mais Alguém para orientar Para exortar Para dizer o que é certo O que é errado Aí vira uma bagunça Aquilo que era errado Acaba se tornando normal E aí reflete nos filhos Reflete na família Mas eu louvo a Deus Porque o diabo Que pegou Tiago Ele não pegou Pedro Porque a igreja orava Eu não sei o que aconteceu Com alguém que você ama E destruiu aquela pessoa Não vai acontecer com você Eu não sei o que aconteceu com você Eu não sei o que aconteceu com você Foi o mesmo que você ama Obrigado.